Cara, só na cabeça de político isso poderia ser colocado como uma coisa boa, né? A Prefeitura do Rio vai fazer um aplicativo de entregas, um iFood da Prefeitura do Rio. Vamos entender por que isso é uma bosta completa. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Greg Schick, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, isso aqui não é um movimento isolado, tá? Tem um monte de prefeitura por aí, parece que a prefeitura de Araraquara fez um sistema tipo Uber, a prefeitura de não sei aonde fez um serviço também tipo Uber, agora a Prefeitura do Rio, que já tem um serviço tipo Uber, já tem o Taxi.Rio, que em tese é um aplicativo também, que você pode chamar um táxi como você chama o Uber, agora a prefeitura também fez um serviço de entregas da prefeitura. Então se você é um entregador ou pessoas que têm restaurante, podem se cadastrar nesse aplicativo, o aplicativo funciona mais ou menos como um iFood. Segundo a prefeitura, a vantagem é que você não tem taxas. Então, enquanto o iFood cobra uma porcentagem aqui, essa questão aqui na Prefeitura do Rio, no aplicativo da prefeitura, não cobra. Com isso o entregador recebe mais um pouquinho, o restaurante recebe mais um pouquinho e o cliente não precisa pagar a mais no final das contas, né? Parece uma coisa boa, eu não vejo nada de errado nisso daí, com uma exceção de um problema, que é um problema do tamanho do mundo, que é a porcaria da prefeitura que está fazendo isso. Se isso aqui fosse feito por uma organização de entregadores, por uma cooperativa, por uma empresa privada, um concorrente do iFood, seria lindo de morrer. É mais uma opção pra você escolher, ótimo, não sei o que lá. Qual que é o problema disso ser a prefeitura? É simples. E quando der merda? E quando você pedir alguma coisa e vier estragado, e você tiver que mandar e o restaurante não aceitar? Como é que você vai resolver isso daí? Quando é uma empresa privada, é mole. Você bota na justiça, porra, vai lá no juizado, bota na justiça, resolvido o problema. Agora é a prefeitura do Rio, como é que tu vai botar a prefeitura do Rio no pau? Não vai, não consegue. Se conseguir, vai ter uma dor de cabeça do caramba, vai receber precatório e não sei o que lá. E pros próprios restaurantes e pros próprios entregadores também. E quando o entregador não recebeu o que ele tinha que receber, fez um monte de entrega, mas aí a prefeitura teve um problema lá com o sistema dela e não pagou os entregadores. Se for uma empresa privada, o cara bota no pau. Lógico, tem que botar mesmo. Prometeu pagar e não pagou. Tá devendo. Quem que vai fazer isso daí? Como é que vai fazer isso com a prefeitura? A prefeitura, você até pode botar na justiça, mas é um trabalho danado. A prefeitura recorre até o último grau de jurisdição. É uma dor de cabeça danada processar a prefeitura. E às vezes, dependendo do valor, nesse caso vai ser valor pequeno, mas dependendo do valor, você vai receber precatório. Então, ou seja, realmente é uma coisa terrível esse tipo de coisa. E lembra, o iFood tem uma equipe lá desenvolvendo isso daqui. Certamente a prefeitura desenvolveu também. Pegou um código aberto de algum lugar, adaptou e botou aqui pra funcionar. Isso vai ter manutenção? Isso vai estar funcionando direitinho? A prefeitura vai bancar isso mesmo? E os restaurantes vão receber da prefeitura? Porque, olha, tem um histórico. Por exemplo, olha uma coisa que está acontecendo lá em Petrópolis. Petrópolis teve essa questão das enchentes agora, um monte de gente ficou desabrigada, a prefeitura prometeu pagar aluguel social. Só que as pessoas agora não conseguem alugar imóveis lá em Petrópolis. Por quê? Porque da última vez que teve enchente em Petrópolis, deslizamento, e a prefeitura prometeu pagar aluguel social, a prefeitura não pagou aluguel social. Então as pessoas que alugaram imóveis para as pessoas vítimas desses desabamentos e coisa e tal, e que receberiam diretamente da prefeitura o aluguel social e coisa e tal, não recebem. E aí o que acontece? Ah, não recebe, entra na justiça e coisa e tal, tem que fazer o despejo, em vez de despejar uma pessoa que já está em situação fragilizada, mas a prefeitura não paga. Ou seja, não adianta, cara, esse negócio de botar na mão da prefeitura é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque justamente a prefeitura tem o poder coercitivo, ela tem um poder muito grande sobre as pessoas. Então botar esse tipo de coisa lá é pior, pior a situação. Os prefeitos adoram brincar de empresáriozinho, olha só, estou aceitando Bitcoin, estou fazendo um aplicativo tipo Uber. O Taxi Rio é muito pouco usado aqui no Rio. Eu cheguei a usar algumas vezes para experimentar, para ver como é que era, mas sinceramente o Uber é muito mais fácil de usar, muito mais rápido, já tem tudo lá funcionando. e esse aplicativo aqui eu imagino que vai seguir o mesmo caminho e os aplicativos bancados por prefeitura tendem a seguir esse mesmo caminho. Eu acho que aplicativos criados por empresas, por associações, por cooperativas, isso aí tem um futuro enorme. Realmente uma cooperativa em algum lugar, juntando, criando um aplicativo, o pessoal pagando o custo de desenvolvimento ali, tem tudo para competir com o Uber, com as outras empresas. Em cidades pequenas, você já tem muitos aplicativos assim, porque justamente como o Uber demorou a chegar nessas cidades, havia demanda por um aplicativo tipo Uber, teve um monte de empresinhas pequenas, de cidades pequenas, teve cooperativa que fizeram, e que funcionam muito bem. Sendo uma empresa privada, funciona muito bem. Só na cabeça, de um idiota cabeça oca, como o Dudu Malvadeza, como o Eduardo Paes, é que vai ter uma coisa boa isso daqui. O pessoal fez um teste do aplicativo aqui, tem poucas opções e coisa e tal, não funcionou, não apareceu algumas imagens e coisa e tal, mas você pode dizer, não, tudo bem, isso daí é uma questão de consertar a coisa, de ajustar e coisa e tal, e fazer um software bonitinho. Olha, outra coisa que eu falo, eu não sei como é que a prefeitura está bancando isso, se estão pagando uma empresa para desenvolver, ou se estão desenvolvendo com o pessoal próprio. Mas o fato é, a prefeitura nunca consegue manter equipe de desenvolvedor por muito tempo, porque tipicamente os salários nessa área de desenvolvimento são tão melhores na iniciativa privada, que em cargo público, raramente o pessoal fica muito tempo. Fica um tempinho, meu amigo, e depois vaza. Então, é sempre esse risco de você ficar com um software bugado, um software que dá problema, e como dá problema, e é da prefeitura, você acaba tendo um custo enorme. A Uber, meu amigo, ah, deu problema, você liga para lá, deu problema, quero meu dinheiro de volta, eles devolvem o seu dinheiro, e depois eles vão se ver lá com o entregador, com o restaurante. Você acha que a prefeitura vai fazer isso? Você ligar para a prefeitura e falar, olha só, deu problema aqui, eu quero meu dinheiro de volta. Você acha que eles vão, você acha que vai ter algum lugar para você ligar, para você mandar? Na Uber também não tem para você ligar, tem aquele sistema de reclamação deles lá, que é meio bosta também, mas funciona, eu já recebi dinheiro ali, já teve caso meu que deu problema de entrega do Uber, eu entrei ali, botei a reclamação e coisa e tal, e eles me retornaram imediatamente. Eu mandei um negócio e em seguida caiu na minha conta, eu imagino que eles ainda iam avaliar e iam cobrar isso do restaurante, se fosse o caso. Enfim, no final das contas é isso daí. Mais opções é bom? Mais opções é sempre bom. Isso aqui vai dar futuro? Eu acho que não vai dar não, vai dar é merda, vai dar é problema para quem quer apostar nesse troço aqui. É uma iniciativa ótima para empresas, não para prefeitura. Prefeitura tem que acabar, tem que se focar em diminuir de tamanho, é só isso que tem que acabar. A única coisa que a gente espera da prefeitura do Rio é que ela diminua de tamanho, nada além disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Luka Seja Membro Luka Seja Membro Luka Seja Membro Legenda Adriana Zanotto